Música Quando a gente cresce um pouco É coisa de louco que fazem com a gente Tem hora pra levantar, hora pra se deitar Pra vir sendo aparente Quando se aprende a falar Se começa a estudar Isso não acaba nunca E só vai saber ler Só vai saber escrever Quem aprendeu B a B E além do abecedário Um grande dicionário Vamos todos precisar Aula de língua portuguesa Tenha pertinho de você Seu caderno 2 Tá? Lápis, borracha, lápis colorido Ok? Abram seu livrinho na página 12 Esse texto é um poema Então, ele tem versos e estrofes Olha só, conjunto de versos Nós chamamos de estrofes E olha aqui o título V Letra V Como eu já falei antes O título sempre está em destaque Está numa cor mais escura Mas vamos fazer a leitura Ok? V Tem na vaca e no veado E no vampiro, Zé Vampir Tem no verde e no vermelho E na verruga do Valdir Está na vara e no varal No violino e no violão No vestido da violeta Está no vento e no vulcão Como eu falei Este texto é um poema Um poema tem rimas Nesta primeira estrofe O que é que rima? Ó Tem na vaca e no veado E no vampiro, Zé Vampir Tem no verde e no vermelho E na verruga do Valdir Olha, Vampir, Valdir Rimou, terminou igualzinho I, R, I, R Mesmo som Ir, Ir Ok? Nesta segunda estrofe Está na vara e no varal No violino e no violão No vestido da violeta Está no vento e no vulcão Olha só aqui a rima, ó Violão, vulcão Ã, Ã Olha, gente Eu quero dizer uma coisa Para vocês Este Zé Vampir aqui Não é bem o Zé Vampir Não Botaram outra figurinha Depois eu mostro para vocês O verdadeiro Zé Vampir Agora vamos ler o texto De uma maneira diferente Cada verso A gente vai olhar Em ilustrações Ok? V A letra V Em Libras Levanta os dois dedinhos Abertos Este é o título Do texto V Bem na vaca E no veado E no vampiro Zé Vampir Este é o Zé Vampir O Zé Vampir É um personagem Do Maurício de Souza O mesmo que faz A turma da Mônica Só que o Zé Vampir Faz parte da turminha Do Penadinho Ele vive no cemitério Ele é meio atrapalhado E muito galanteador Tem no verde E no vermelho E na verruga Do Valdir A verruga É um carocinho Uma protuberância Que aparece na pele Não se deve cutucar Porque espalhando sangue Pode aparecer outras verrugas Existe remédio E o melhor é ir ao médico Olha aqui a palavra Verruga E o nome deste rapaz Que é dono da verruga A verruga é dele Valdir Está na vara Olha a vara aí Esta é feita de bambu Olha o bambu aqui Quem gosta de comer bambu É o ursinho panda Existem outras varas de pescar Feitas com outros materiais Damos o nome de vara Algo assim Que tem um cabo bem comprido Existem vários tipos de vara Certo? Aqui tem a vara De pegar frutas Certo? Esta aqui É feita com garrafa pet Reciclada Certo? Certo? Quando é pequena Chamamos de varinha Olha a varinha do mágico Olha a varinha da fadinha E no varal Varal é este cordão aqui Onde os vestidos estão pendurados No violino E no violão O violino E o violão São dois instrumentos musicais De corda Veja como o violino É tocado Apoia No ombro E o violão É colocado No colo No vestido Da violeta Violeta É o nome desta menina O vestido dela Também Está na cor violeta 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 Pode ser o nome De uma pessoa Pode ser o nome De uma cor E pode ser o nome De uma flor Olha aqui a palavra Vestido Violeta Olha aí As violetas Elas podem ser mais azuis Menos azuis É uma cor violeta Quase roxo Ou lilás Está no vento O vento É o ar Em movimento E no vulcão O vulcão É uma estrutura geológica Bem parecida com uma montanha Mas os vulcões Tem uma abertura No seu topo Que quando ativos Expelem gases E larvas Isso devido As altas temperaturas Existentes no seu interior Vamos ler o texto Mais uma vez Vê Tem na vaca E no veado E no vampiro Zé Vampir Tem no verde E no vermelho E na verruga Do Valdir Está na vara E no varal No violino E no violão No vestido Da violeta Está no vento E no vulcão Vamos continuar Nossa aulinha No próximo vídeo E no vulcão